Embarque numa verdadeira viagem ao passado, na majestosa ilha de Bulama. Sejam bem-vindos à cidade de Bulama. Percorre uma cidade senhora de muitas histórias. Bulama é um patrimônio arquitetônico, quer dizer, na hora que eu cheguei a Bulama, nunca faltou de jubi. Logo, quando eu cheguei na Porto, os jubis são dois poilões. O Canadá, a comunidade é só em Nancy, é um curso muito bem organizado. Não tem as asas de avião, não tem palácio, não tem os edifícios que nós ali atrás. E um edifício e um patrimônio que nós juntamos. Bulama junta patrimônio com a Itália, com a Inglaterra, com Portugal, com manga de países do mundo. Os Estados Unidos da América. É uma das 88 ilhas do arquipélago dos Bijagós, reserva da biosfera. Foi a primeira capital do país até 1941. Aqui, pode registrar diversos marcos históricos, como a estátua de Ulisses Grant, presidente dos Estados Unidos entre os anos 1869 e 1877. A voz que assegurou à coroa portuguesa a posse de Bulama em oposição aos britânicos. Bulama tem uma história grande. É uma viagem turística, onde também se pode visitar praias paradisíacas e embarcar em longas pescarias. Pela cultura, pela história, pelo povo, pelas paisagens, Bulama é um chão a visitar. A cidade de Bulama é cheia de cultura. A cidade de Bulama é um povo acolhedor, um povo aberto para abraçar todos os países que chegam. E tem uma etnia de Kibijugu e um povo conservador. Então, para aquilo, nós falamos tudo de gente para vir para Bulama, para vir para visitar mais. O espaço tem ali para ajudar. E tem hotéis que podem morar, para gostar de férias. E tem praia que podem acampar, para tenda, para gostar de férias. Bulama, uma cidade com história na Guiné-Bissau, à sua espera. A liga, um filme grande, um discurso fechado passado.